M.O. Vamo! Vai, chute Miguel, agora! Tem que chutar o povo! Tão passando o futeu demais! Vamo sinil, tenho que Будdon, eu acredito! Vai, vai, vai! Jevenidos Júlia, você está por schwer, se ela está me encher. Vamo chute, cara! Vamo chute! Vamo chute! Vamo chute! Vamo chute! Vamo chute! Fique! Aperta, Rafael! Aperta! Aperta, Rafael! Aperta! Vamos, Gabriel! Ajuda ele! Ajuda, deixa o meu pé! Vamos! Aperta! 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 Volta, volta! Fecha, fecha! Isso! Entendeu, entra! Fecha um pouquinho! No fundo, no fundo! Tira! 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 Sai! 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 Ei, Rafaela! Vamos de novo! Aplausos Aplausos